Bom dia, bom dia meus amigos da Arqueologia Popular, bom dia, tudo bom? Pessoal, estou aqui no cemitério, no cemitério municipal de Santa Vitória do Palmar, tá? Olha só o portal de entrada do cemitério, espetacular, cemitério com 132 anos, 180 anos, mas tem algo... Olha só, o senhor está me mostrando a história do... Ah, é só histórico do cemitério. Ah, muito obrigado, muito obrigado, que aí eu vou registrar direitinho. O cemitério civil da nossa cidade foi construído em 1888. É, 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 inaugurado em 1889. Nossa, muito obrigado. Posso tirar até foto né? Posso tirar foto? Ó. Está aqui o documento de criação do cemitério e o senhor nos mostrou lá o túmulo do Gumercindo Saraiva. Maravilhoso. A construção do pórtico teve a orientação do construtor João Batista de Almeida Primeiro zelador No ano de sua inauguração foram realizados 107 sepultamentos 57 de adultos 50 crianças e 3 fetos Olha que maravilha Senhor, muito obrigado Vou lá filmar o túmulo do Mersin do Saraivo Senhor, muito obrigado mesmo, viu? Valeu Então nós estamos entrando E quantos anos tem o cemitério ao todo? Então, 132 anos ao todo Quantos anos tem o cemitério? 130, né? Ah, 131, 131 Tem gente que não se dá de 130 Só fazendo a conta Tá, então tá 131 anos de idade tem o cemitério Mas é um dos cemitérios mais importantes historicamente No extremo sul do país, gente Nossa, é um dos cemitérios, assim, lindíssimos Porque a arte escultórica que tem nele Cemiterial, a arte simbólica É muito importante E todos os representantes da Revolução Federalista de 1891 E eles estão sepultados aqui Sepultados aqui Então, olha bem só Meu cunhado tá lá no meio, ó Mas olha a arte escultórica Toda ela em mármore Europeu Veja só isso aqui, pessoal Olha isso aqui Olha que coisa linda Os jazigos perpétuos Os túmulos mais antigos Olha só esse túmulo Como é antigo Então, assim, ó É realmente de tirar o fôlego Os túmulos, ó Olha os jazigos perpétuos das famílias Todos eles em mármore Isso é algo fantástico Olha Da família do Brasiliano Correia Tem até um... Olha só Que lindo Olha as estátuas Mas o que eu quero mostrar pra vocês E o ponto alto desse cemitério aqui, gente O ponto alto Tá ali, ó Tá ali O perpétuo do Gumercino Saraiva Ninguém mais, ninguém menos Do que o líder da Revolução Federalista de 1893 Gente, isso aqui é fantástico Cara, assim, ó É realmente De tirar o fôlego Não tem... Não tem coisa igual Tá ali Tá ali a foto da figura Olha só Deem uma olhada Jazigo perpétuo das famílias de Gumercino Saraiva E Amélia Rodrigues Saraiva 1818 Olha bem Sem contar, pessoal Que aqui nesse túmulo também está sepultado Ah, nesse jazigo da família Próprio Aparício Saraiva Nós temos um vídeo lá na fazenda Curral de Arroios Onde Inclusive os peões da estância Curral de Arroios Afirmam terem visto o espírito Ah... Do Aparício Saraiva Ele tinha até um chapéuzinho E tal, direitinho Ah... Desse... De um dos irmãos dos líderes da... Da Revolução Federalista Então é algo de tirar o fôlego, gente Tá aqui, ó Então, o senhor ali O zelador do cemitério Nos mostrou com muito carinho, né A ata de fundação do cemitério Um dos cemitérios mais antigos Depois eu vou mostrar as fotos no... As fotos no Facebook As fotos no Instagram Deem uma olhada no Instagram Porque aí vai ter o link direto pro vídeo Mas... Ah... Os primeiros jazigos As partes mais antigas Que é da segunda metade do século XIX Aqui já é uma parte mais recente, ó Dá uma olhada Porque ele é todo dividido socialmente, sabe Aqui é uma parte mais... Mais pobre, digamos assim Mais humilde do cemitério E... A parte... Digamos, da elite Do próprio baronato do gado Da elite pecuarista da época Que se formou de 1845 até 1890 Tá aqui E... Todo conflito com os ideários republicanos Depois Ah... Com o advento da república Tá aqui O túmulo do Mersino Saraiva Ah... Ah... Ele resguarda em si O túmulo Uma série de elementos Ah... Daquele período No estilo neoclássico E todos os túmulos aqui Todos os túmulos São desse período Todos os túmulos São desse período Nós estamos no horário de manhã Hoje é domingo Ah... Hoje é domingo Primeiro de... Ah... Olha lá, ó JHS Fica um túmulo de um padre jesuíta Olha só Olha como é interessante Essa parte antiga do cemitério De Santa Vitória do Palmar Bom, dá um abraço Para o meu amigo Gerson Que está fazendo um levantamento Também no cemitério Lá de Rio Grande Na parte histórica Que ele encontrou O sepultamento de dois padres Que não foram enterrados na igreja Então são padres que Não eram vistos com Um bom agrado pela igreja Então eles Foram sepultados no cemitério E não no sol sagrado da igreja Dá uma olhada Nas vestimentas de época Dá uma olhada na estela 1898 Essa aqui é a parte mais antiga Do cemitério de Santa Vitória do Palmar Então através das lápides Através dos registros A gente consegue inclusive Identificar traços culturais Muito claros da cultura da época Esse aqui é o mausoléu da família Rota Inclusive eu já conversei Com o senhor Álvaro Rota Por telefone Conversei com ele Na terra dele tem muitos serritos Na beira do arroio marmeleiro Muitos serritos arqueológicos Pré-históricos Esse aqui é o mausoléu da família dele Uma família super característica Super típica da região Muito bacana E essa arte escultórica em mármore Ela não se recria mais Isso aqui é o único na história Único, único E esse é o mausoléu Então do Mersino Saraiva Existem vários mitos Várias Vários contos Várias lendas Que ele foi degolado Foi redegolado Depois foi sepultado E trazido os restos mortais dele Para cá Mas a história é muito complexa Tem uma colega nossa Que escreveu um TCC Específico sobre o túmulo Do Mersino Saraiva Aqui no cemitério antigo Vai estar na descrição do vídeo Para vocês terem acesso Ao material São duas irmãs Elas pesquisam bastante Na parte da história De Santo Eduardo Palmar Vale a pena muito conhecer Então a Revolução Federalista Ela sai de um período monarquista Ali Em 1889 Com o golpe republicano Então Boa parte desse Desse baronato do gado Não estava muito satisfeito Com os ideais republicanos E muito menos com A tributação dos generais Dos marechais de ferro Então deu conflito ali Com essa questão federalista Que nós conhecemos Como a revolta das degolas Ou o período das degolas Onde a gravata colorada Aquela gravata Que era feita de orelha a orelha Aquele corte Que era feito de orelha a orelha E a língua Era tirada por baixo E aí ele ficava A gravata colorada Que não por acaso É o período dos Digamos assim Dos brancos E dos colorados Os brancos Que eram Adeptos A uma ideologia de governo E os colorados Adeptos A outra E ali E essa Ali está o Gomercino Saraiva O líder máximo Dessa revolução Olha que linda cruz dele lá Dia lindo de domingo Para falar De história Agradeço a todos Os novos inscritos Muito obrigado Os vídeos São sempre Sem edição Nenhuma Nem cortes Nem nada Hoje de manhã Eu tive com o meu cunhado Coletando carrapicho rasteiro Anacaguita E malva Para fazer as garrafadas Foi bem bacana Bem tranquilo E aí ele me trouxe Aqui no cemitério Na parte antiga E nós tivemos sorte De encontrar o zelador Que nos contou Toda a história Do cemitério Então muito dificilmente A gente vai ter Algum dado equivocado Porque o zelador Nos trouxe Exatamente na parte Mais antiga Olha bem Essa arte escultórica Aqui gente Isso aqui é fantástico Olha só Olha só Olha aqueles anjos Em mármore Olha só Reparem nos símbolos Gente Os símbolos Dos cemitérios Nos diz muita coisa Da família Muita coisa De quem foi sepultado Lá Então É muito bacana Muito bacana Uma história viva Dentro do cemitério De Santa Vitória Do Palmar Cumprimentar Todos os meus colegas Aqui da FURG SVP O pessoal do turismo Histórico Sabe que tem Material abundante Demais aqui Era isso pessoal Um grande abraço Nos vemos no próximo